Dá tempo aqui, meu diretor? Oi, Nico, sou o Vera de Toflotone. Parabéns por fazer nossa alegria todos os dias. É, eu tô aqui, né, Vera, pra isso. Graças a Deus. Papai do céu, tênis abençoado aqui. Tamo junto. Seu programa é nota mil e a equipe é maravilhosa. A equipe é maravilhosa, exceto as duas figuras que estão aqui nesse estúdio, nesse momento. Oi, silêncio. Boa tarde, Nico. Essa é a minha princesa Eloá, com nove dias de nascimento. Manda um abraço para a vovó Coruja Zeny, no bairro Planalto. Ela tinha convidado você para o chá de fraldas dela. A você tinha compromisso. Estamos aqui ligados com você. Sou a Jaina, o Jaina, que tirou uma foto com você na padaria. Foi mesmo. Eu lembro, eu lembro, recebi o convite, mas eu tinha compromisso. Aí não dá, né? Dá tempo aqui, meu diretor? Próximo, um beijo para ela. Ah, exatamente. É padaria. Todo dia eu passo ali. O Gabigol fala assim, você vai em todas as padarias. Eu amo padaria. Essa aqui é na Marchal Floriano, bebiano. Conhece lá? Boa padaria, né? Muito boa, né? Muito boa. E o atendimento das meninas também é excelente, excelente. Ah lá, um pastelzinho de queijo que eu já tinha dado a bocada. Ah, um pastelzinho de queijo que eu já tinha dado a bocada. É o João que está lá, né? O sistema... O João é jornalista. O negócio do João não tem negócio de interatividade, né, João? O negócio dele é o lead. É, quando, quando, onde, como, por quê, quem, né, João? É, ué. Aí, tem hora que ele para também. Falei, eu não vou passar mais nada. Boa tarde, Nico. Sou o Billy, queria que você mandasse um abraço para a dona Neuza, lá do bairro Felicidade, no Teoflotone. Eu queria morar nesse bairro. Felicidade, lá no Teoflotone. É, a dona Neuza, um beijo para ela. Dá tempo, diretor? Boa tarde, Nico. Tudo bem aí? Tudo jóia? Graças a Deus. Sou Marciana de Serraria. Que Deus te abençoe sempre. Te ilumine. Seu programa é nota mil. Próxima. Nico, boa tarde. Sou sua fã. Seu programa é nota mil. Manda um abraço para a minha linda amiga, Shirley. Sou Marlene do Santos do Mundo 2. Um beijo para Marlene do Santos do Mundo 2, para o diferenciado e para a Denga-lodenga. Olá, boa tarde, Nico. Aqui é a Suelen de GV. Manda um abraço, um beijo para toda a minha família. Nós, aqui do Jardim do Trevo, estamos ligados no BG. Eu, Trevo, querido. Um beijo para vocês. Próxima. Aí sim, hein? O homem toca, rapaz. É uma Gibson? Uxi. Boa tarde. Manda um feliz aniversário para o meu sobrinho Gilvani. Gilvani ou Gilvani, né? Música em Serra, no Espírito Santo. Obrigado. Gilson Robson, de Bar de São Francisco. Espírito Santo. O homem é bom músico. E está com a Gibson pendurada ali. Aí tem dinheiro, hein?